Fala galera, bem-vindos a mais um dia de pescaria. Dessa vez eu vou tentar fazer uma pescaria com isca natural pra tentar pegar um peixinho aqui na areia, voltado pra praia. Tô aqui no arcoador, vou tentar ver se eu acerto aí um pouquinho de carapicu pra garantir aquele frito e vamos ver, né? A pescaria é diferente do habitual, a isca natural não é muito minha praia, mas vamos que vamos, vamos ver se dá pra ter alguma açãozinha aí. Tá mais longe. Oba, ó galera aí ó, bateu de novo lá, aí bateu, aí ó. Não deu pra gravar o primeiro galera aí ó, mas esse aí acho que é outro carapicu, hein? Se dá, primeiro bateu ali e já tá ali na pedra, achei que tava gravando e não tava. Bateu mais uma coisinha aí, vamos ver. É galera, aí galera, outro carapicu ó. Aê Miguel, tão aí ó. Aí galera, eu gravei uma introdução aqui, mas eu não percebi que não tava filmando. Já tinha até pegado um, esse aqui é o segundo que eu pego. Tô fazendo uma pescaria hoje, de carapicu, eu gosto muito de comer esse peixinho aqui, cara. Hoje as condições tão boas pra pescar ele aqui, vou ver se eu consigo pegar um punhadinho. Hoje eu tô abandonando aí, a isca artificial, né? E tentando pegar uns carapicuzinho aí. Na minha opinião, melhor isca pra ele, é o camarão natural. Corta bem um minutinho, vou usar o mosquito, que a boquinha dele ó, é pequena. E é um peixinho muito bom de comer galera. Deixa eu tentar filmar aqui ó, esse aqui é o segundo que eu pego. Já peguei um menorzinho aqui, vou deixar aqui na pedra. Já peguei um menorzinho aqui ó. Entendeu? E vamos tentando fazer aí uma pescaria aí, pegar uns 10 pra gente comer. Opa, bateu, 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 opa, opa, bateu. Aí ó, será que é mais um? Ou será que é cocoroquinha? Esse aqui é pequeno, pequeno. Calma aí. Vamos ver. Ô galera, é mais um. É mais um, é mais um. Aí Miguel, devagarzinho tá saindo ó. Mais umzinho. Isso a gente vai garantindo aí o frito. Aí galera, é mais umzinho ó. Aí eu já no lugar certo. Qual o nome da academia? Bala, bala. Tá ganhando essa ideia. Aí, aqui minha porta parada, ficou lá. Aí não foi ruim, só que eu vou deixar essa parada. Opa, opa. Bateu, não ficou. Bateu, tá lá galera. Aqui ó, aqui ó. Aí ó. Joguei na boca dele. Pô, Bruno. Não peguei esse charro não, mas tô garantindo meu frito. Aí galera, tá batendo aí. Tá brigando aí ó. O cara é pro cozinho aí ó. Rapaz, essa pescaria aqui é muito divertida. Opa. Olha lá galera, olha lá galera. Mais um, galera. É o bicho, olha aí ó. Já tô garantindo meu frito. Aí galera. Aí galera. Pegamos mais um. Aqui galera. Isso aqui a gente já tá adulto, tá? A gente consegue pegar ele um pouquinho maior. Mas desse tamanho aqui já tá excelente pra fazer um frito dele. Olha lá a boquinha dele, bem pequenininha ó. Você ia usar o mosquito, tá? Senão ele só rouba e você não pega nada. Vamos ficar aqui de novo. Tentar pegar mais. Galera, olha o anzolzinho. Esse chicotinho aqui eu comprei e pronto. Ele é um chicote com linha 020. Olha o anzolzinho pra pegar ele ó. Tira a casca do camarão. Corta em pedacinho bem pequenininho. Ó, embola ele aqui no camarão. Não precisa tá... Eu não gosto de ficar amarrando, tá? Tem gente que amarra, cara. Sou dos seguintes fatos. O peixe engoliu, engoliu e vai ferrar. Entendeu? E pra ele não ficar roubando muito a tua isca. É aquilo que eu te falei. Tem que botar um anzol mosquito. Se botar a isca no anzol grande, aí ele só rouba. Entendeu? É difícil pegar no anzol grande. Aí galera, voltei ó. Acho que é mense aqui ó. Botei uma pindoquinha aqui já toda usada, arrebentada. De peso. É uma linha 20, cara. Um nylon 020, bem fininho. Com dois anzolzinhos, tá? É... Bem simples mesmo. Bem simples. Nada demais. Olha o filetinho do camarão ó. Fui ali, tiro a casca. Corto um pedacinho pequenininho ó. Eu nem fico amarrando como eu falei galera. Joguei aqui. Tá aí ó. Vamos lá tentar pegar mais. Galera, esse peixinho, ele sai muito na luz do dia, tá? Sol quente. Luz do dia clara assim. Gosta de uma assim, bem sereninho. Costuma comer perto do verão ali, cara. É onde eu faço as melhores pescarias dele. Já peguei um pouquinho aqui e aí tentando. Peixinho bom de comer. Fritinho, a gente frita ele, limpa igual uma sardinha. Quase filézinho. Fica uma maravilha. Ó. Dando umas porradinhas lá, hein? Ó. Ó. Ficou. Ficou. Duas pancadinhas e ficou. Vamos ver o que é. Vamos ver se é outro. Tá brigando. Opa. Agora brigou, hein? Agora ele resolveu brigar. Eita. É outro, galera. É mais um. Aí, galera. É mais umzinho, ó. Devagarzinho, hein? Fazendo o meu quinhão. Tá lá, hein? Tá lá, hein? Tá catucando lá, hein? Opa. 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 Ih, ficou. Voltou. Voltou. Voltou, hein? Ó. Ficou. Ficou. Ficou, galera. Acho que é mais um. Ficou. Opa. Dá um puxão. Aí, ó. Agarrou, cara. Não acredito que eu dei esse mole. Saiu. Toma aí, galera. Toma aí. Garantir mais umzinho aí, ó. É. Toma aí, galera. Mais umzinho. Mas que esse aqui tava me enganando. Bati, soltava, bati, soltava, mas... Peguei ele. E aí, galera. E aí? E aí, galera. A bateria da minha câmera acabou. Tive que trocar aqui, mas eu acho que tem um lá, hein? Vamos ver? Aqui, ó. Quando eu tava trocando a bateria, tava vendo alguma coisa bater... Ó. Olha lá. Galera, mas tem alguma coisa lá diferente. Tá pesada demais. Ai, tava trocando ali a bateria da câmera. Ai, cara. É um baiacu. Vai estourar ali, hein? Bacubola. Não tem como levantar esse bicho. Que droga, cara. Que droga, galera. Ai, eu detesto pegar esse bicho. Ah, era. Saiu. Saiu. Ainda bem. Era um baiacubola. Levou o anzol de cima. Aí, galera. Era um baiacubola. É difícil tirar ele com essa escote fininha, ó. Ele levou o meu anzol de cima. Vamos amarrar a outra aqui. Aqui, galera. Vamos ver o anzolzinho que eu tô usando. Vamos lá. Tá aqui pra vocês verem, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Ó. O anzolzinho. Vamos amarrar aí de novo. Perdendo tempo, hein? A gente tinha pegado 10 carapicô nesse tempo. Aí, galera, ó. Pega o camarão, ó. Tira logo a casca do camarão. Aqui, ó. Vou cortar duas esquinhas aqui, ó. Olha o tamanhozinho, galera. Como eu falei. Vou repetir. Eu não gosto de amarrar a isca. Tem gente que amarra. Eu já uso o anzol mosquito pra não ter que tá amarrando a isca. Então, ó. Espeto aqui no anzol. Pequeno. O anzol mosquito. A ideia é ele engolir. Engolir aí ele fica ferrado. É... Se botar um anzol grande, ele rouba, cara. Ele rouba muito. Tem que ser um anzol mosquito pra ele. A boquinha dele é pequena. Assim, é o jeito que eu prefiro. Sem amarrar. Negócio é ele engolir o anzol e ficar ferrado. E... Vamos tentar pegar mais. Galera, acho que eu peguei mais um carapicuzinho lá, ó. Bateu, ó. Já tava no final da pescaria aí, ó. Bateu mais um. Mais um. Mais um, galera. Bateu mais um aí, ó. Bateu mais um aí, ó. Ó, 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 ó. Agora vem em dobro. Ih, não. É duas cocoroconas. Cocoroquita. Aí, galera. Duas cocorocas. Uma. Duas. Isso aí eu não tô atrás, não. Isso aí volta pra água. Foi um. Aí, galera. Ota. Vai-te embora. E aí, galera. Eita. Me distraí. Bateu um peixe grande ali. Aí, ó. Rapaz. Virei ali pra cortar um camarão. Não sei o que é isso não, mano. É. Vai ser difícil levantar ele. Esse anzol é pequeno. É o barana, galera. É o barana. Por isso que tá nessa pressão toda. Calma aí que eu vou tentar descer aqui pra tirar ela. Caraca. Vai ser difícil. Tem que cansar ela. O anzol é muito pequeno pra tirar. Olha o barana, cara de rato. Essa aqui eu acho que é inédita, hein. No canal. Diz que eu nunca consegui filmar ela. O barana, cara de rato. É aí, galera. O barana, cara de rato. Deixa eu tirá-la aqui. Calma aí. Aí, galera. O barana, focinho de rato. Cara de rato. Bom no fiche. Já tinha pegado, mas nunca tinha conseguido filmar, né? Só o barana aqui é uma outra espécie. Ela fica mais no fundo. É diferente daquela de superfície que tem aquele bocão. Ela tem essa boquinha aqui, ó. Bem pequenininha também. Mas pega bem o anzol. Vou tentar tirar aqui pra liberar ela. É aí. Vamos soltar ela. Vamos. Vai-te embora, o barana. Fim de pescaria. Não peguei tanto quanto eu queria. Acho que eu peguei uns oito carapicu só. É pouco, mas é o suficiente pra fazer um frito. Tiveram várias outras açõezinhas aí. Na isca pequena, né? Sempre entra vários peixinhos. E, galera, se o tempo tiver bom, eu vou voltar aqui amanhã de manhã. Pra tentar completar esse caráter que ficou aí. Às vezes pega mais um jeito. Pra garantir um frito maior, né? Valeu!